Salve, salve família! Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal. Marcelo aqui e hoje mais um vídeo bacana para vocês. Vou trazer vocês aqui na nossa cidade de Guarapari para vocês acompanharem comigo a Esquina da Cultura, a 6ª edição da Esquina da Cultura de Guarapari. E vou fazer um olhar bacana com vocês aqui e mostrar muitas coisas que estão acontecendo aqui na Esquina da Cultura. Música, gastronomia e arte. E é isso que nós vamos acompanhar aqui na 6ª Esquina da Cultura. Um evento já tradicional aqui na nossa cidade que ocorre aqui em julho, normalmente na segunda quinzena de julho. Como vocês podem ver aqui, a decoração fantástica. Cada ano a decoração é uma decoração diferente, muito bonita. Um vai ser no palco da parte de lá e o outro no palco da parte de lá. Pessoal aqui tirando muitas fotos, registrando os momentos aqui em Guarapari. Ninguém quer deixar passar em branco aqui. Tapete vermelho aqui estendido. Tá linda demais a decoração, pessoal. Olha que show. Música, gastronomia e arte. Música, gastronomia e arte. Pessoal registrando os momentos, tirando fotos. Música, gastronomia e arte. Loguinho aqui tá presente também. E vamos acompanhando aqui. Estamos chegando aqui, pessoal, na Avenida Roberto Calmão, que é uma das avenidas principais aqui de Guarapari. E vamos chegar na Joaquim da Silva Lima. Vou dar uma panorâmica pra vocês aqui nesse corredor. Vemos de lá. É até um pouco difícil da gente registrar esse momento aqui, porque muita gente tirando foto. Música, gastronomia e arte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se encerra amanhã. É uma oportunidade excelente da nossa cidade receber várias pessoas do estado todo e de outros lugares também. Do lado de lá nós temos um palco que vai ocorrer várias apresentações. Daquele lado de lá, que é na direção do Baneste, que está aqui, tem outro palco. E para aquele outro lado de lá, também que é para o lado do Rádio Hotel, tem outro palco. Então, simultaneamente, ocorrem várias apresentações. Pessoal, conforme vocês podem observar aqui, hoje tem Flávio Vetturini, tem Sai Guarabira, Orquestra Filharmonica de Mulheres, Melina e Banda Talentos e Ed do Saxo. Todas essas apresentações vão estar ocorrendo aqui na Esquina da Cultura, nesses palcos que eu falei para vocês. São três palcos simultâneos em que ocorrem os eventos. Aqui está escrito, ó, Palco das Castanheiras, ou Palco Castanheiras, ó. Está aí a programação para esse palco aqui, ó. 19, 20, 26, que é hoje, Orquestra Filharmonica de Mulheres. E dia 27, que é amanhã, Daniel Boaventura e Marcos Cuclos. Então, aqui é o palco das Castanheiras, ó. Vamos dar uma chegada até lá para ver o que está acontecendo. É uma apresentação mais lírica, orquestral, né? Então, para a gente ver que, culturalmente, atende a todos que gostam, né? Então, aqui é o palco das Castanheiras. É isso aí, pessoal. Tem, ó, cultura para todo mundo. Basta chegar aqui na Esquina da Cultura e curtir bastante. Que vocês vão, tem certeza que vocês vão gostar muito. Tem rock, tem MPB, tem música clássica, orquestral. Vocês, se quiserem, vocês vão encontrar aqui na Esquina da Cultura de Guarapari, ó. Que vocês vão, tem música clássica, orquestra, 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 orquestra. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Vale o like aí, pessoal. Tem certeza que vale o like de vocês. Porque tá muito bonito esse evento aqui, ó. Muito bonito, tá muito bom. Vamos lá, olá, olá. Nós vamos para o palco de lá e vamos registrar o que está acontecendo para o lado de lá. Aqui, então, ó, vários quiosques, né? Ao longo aqui da avenida, quiosques de vinhos, quiosques de lanches diversos. Eu vou apresentando para vocês aqui. O pessoal curtir nesse momento aqui. Aqui, linda essa decoração aqui, ó. O pessoal tirar foto, registrar o seu momento aqui em Guarapari. Olá, olá, olá. Chama. Aí, ó, cerveja artesanal, reserva do gerente. Olha só. O pessoal curtindo aqui a cerveja. Cerveja artesanal. Cerveja artesanal. O pessoal aproveita aqui, ó, para fazer um lanche, tomar um vinho, relaxar com a família. Boa noite, meu canal. Tudo bom, galera? Bom, tudo bem? O que você tem, Vassal? Tá joia? Bom, aproveitando para gravar um vídeozinho para a galera. Valeu, valeu, valeu. Tão justo. Aproveitar aí. Vamos sair de casa, hein? Bora. Amanhã tem mais. Valeu. Um abraço. Tá lotado, lotado, lotado. Até para andar está difícil, mas nós vamos devagarinho, com paciência, aproveitando também para curtir o evento e mostrar para vocês esse evento fantástico aqui, ó. Muita gente mesmo. Aqui nós estamos no estande da cervejaria Esperanza, uma cervejaria artesanal muito tradicional aqui em Guarapari também, marcando a presença no nosso evento. Olha os detalhes aqui da decoração. Ali está a tabela de preço, ó. Shopping 300ml, R$13,00. Red, R$15,00. Pilsen IPA, a IPA está R$15,00. Shopping de vinho, R$16,00. Só para vocês terem uma noção de preço. Além das obras que estão disponíveis aqui para venda, obras lindas, inclusive, ó. Olha o detalhe dessa obra aqui, pessoal. A rede é toda dourada. Retratando muita paisagem aqui de Guarapari, que tem uma tradição forte de pescaria, ó. Lindo demais. Aqui, ó. Olha o sobretelo, ó. Bonito demais, né? Olha essa obra aqui para os petáculos, pessoal, ó. Essa aqui? Tá, tá bom. Olha isso. Bonito demais, né? Eu estive aqui na sexta-feira, passada, a artista estava pintando essa obra aqui, ó. E ela está exposta aqui hoje. Olha aqui, minha. Muito bonito. Vou mostrar o lado de cá para vocês, ó. Então, esse estande aqui é da parte de pintura, de expressão artística da parte de pintura. E aqui os artistas expõem o que eles produziram aqui, nesse estande aqui. Olha que fantástico. Lindo demais, né? Vou mostrar para vocês aqui uma pintura começando a ser feita aqui pelo artista. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E é isso, pessoal. Olha só. Sendo feito na hora aqui. Como é que é o seu nome? Talita Cardoso. Talita Cardoso. Autista. Autista? E lá atrás tem um violão que eu filmei da Talita Cardoso também. Parabéns pelo trabalho, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. É uma honra. Eu queria mostrar justamente que essas obras são feitas na hora. Estão sendo desenvolvidas aqui. Olha aqui. Que bonito também. Como é que é o seu nome? Eduardo. Eduardo. Também talentoso artista aqui no nosso município. Obrigado. Parabéns, tá? Muito bonito. Obrigado. Eu tô visitando estande também de food truck, alimentos. Mas visitar esse estande aqui é especial porque mostra o que que é a arte, o que que tá sendo desenvolvido de arte aqui no nosso município nessa feira, entendeu? Que bom que o pessoal tá gostando, né? Tá gostando muito. E é linda realmente as obras que estão sendo apresentadas aqui. É uma boa iniciativa, né? Exatamente. Parabéns pelo trabalho, tá bom? Obrigado. Parabéns, Alita. Valeu. Muito obrigada. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Olha que fantástico. Lindo demais, né, pessoal? É isso. É de admirar essa veia artística, né? Parabéns, tá bom? Tem mais gente ali pintando. Vou levar vocês até lá pra acompanhar. Pessoal faz ao vivo aqui, gente. Ao vivo. Olha que fantástico. Pode? Claro. Arte e aquarela. Arte e aquarela. Isso. Você faz como... Como papel próprio. Profissionalmente. Dou aula também. É isso. Como é que é o Sonori? Emerson. Emerson. Você é de Guarapali mesmo, Emerson? Sim, bora aqui. Bora aqui? Fantástico, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. Um abraço sempre. Parabéns. Rosana. 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 Linda demais. É a senhora que tá aqui expressada, né, sabe? Não, parece. Parece? Linda demais. Talvez, né? Não, não. Ah, tá uma apresentada com mais uma amiga aqui, ó. Eu tô escondidinha ali, você mostra a minha arte. Tá bom. Rosana, linda demais. Parabéns, tá bom? É, aqui é óleo. Óleo sob tela. Óleo sob tela. Minha filha esteve visitando comigo semana passada e ficou encantada com o trabalho de vocês. Ah, que bom. Eu falei com ele, eu vou lá dar uma prestigiada lá e ligar pro nosso canal. Precisa divulgar. E divulgar. É o nosso canal, verdade. Exatamente. É o primeiro ano que acontece, né? Esse espaço aqui de pintura. De pintura? É, o primeiro ano. Bacana, né? É, sempre é música, é mais focado na gastronomia e na música, né? Aí esse ano, esse espaço que ele passou pra gente trabalhar com a pintura ao vivo e as pinturas à venda, ele enriqueceu mais ainda. E o que eu acho mais fantástico é andar por aqui e nem vocês pensando ao vivo. Ah, é bom. Eu fico assim, cara, o pessoal tá ali sentadinho, tranquilo, pintando e fazendo coisas fantásticas. Olha só. Né? Parabéns pra vocês, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Um abraço. Pessoal descansando aqui, ó. Tô tranquilo, ouvindo o som. Nesse painel maravilhoso aqui, ó. Lindo demais. E eu vou falando com vocês aí pra não dar direitos autorais. Mas olha como é que é bonito isso aqui. Aqui nós estamos de volta, então, aqui no terceiro palco. No palco aqui na direção do Bradesco. É, mas olha como é que é bonito. É, mas olha como é bonito. É, mas olha como é. É, mas olha como é. Eu vou ficar com o Thiago Se é de Jack, vai pra lá Se não for, já for O bonde de desejo entre junto Caixa, povo e sexo Saudade da rapa do mundo Já mora até o que é de novo Você tem esse dinheiro pra ser vida Tá bonito demais a peça aqui, tá muito bonito Olha o Jack Tequila aí, ó Tá fantástico Muito show bacana acontecendo aqui Muito show bacana acontecendo aqui Muitos encontros, muita capitalização Um momento bacana O pessoal tá sentindo aqui É uma festa linda Vale muito a pena vir conhecer Quem perdeu esse ano, venha no próximo Na sétima edição Que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender É fantástico esse evento E a galera curte bastante Tá curtindo? É a primeira vez? É, dura? Não, não, é a segunda Tá gostando? Pode vir aqui Vai pro canal mais Um abraço Pessoal curtindo Se fugiram da câmera aqui, ó Pessoal curtindo aqui o evento É muito bom encontrar pessoas conhecidas Encontrar amigos aqui E vambora mostrar mais aí Opa Vamos mostrar mais aí pra vocês aí, pessoal Tá bonito demais Tá fantástica essa festa É emoção muito boa Quem teve a oportunidade de acompanhar no meu canal Eu estive lá em Domingos Martins Na... Cobrindo o Natal de Domingos Martins Vale muito a pena mesmo vir pra Guarapari E conhecer esse evento fantástico Tradicional Que ocorre todo ano aqui na nossa cidade Na segunda quinzena de julho normalmente Uma programação fantástica Com vários artistas Vários eventos na parte de culinária Cultural Tá muito fantástico Muito bem organizado mesmo Tenho certeza que Vale muito a pena, pessoal É um evento lindo E... Muito emocionante poder estar aqui E... Cobrindo esse evento pra vocês Na minha cidade Aqui, pessoal Mais uma... Mais um quiosque de cervejaria Artesanal aqui, ó Reserva do gerente, ó O pessoal curte muito aqui a cerveja artesanal Então tem vários estandes desses aqui De cerveja artesanais Vale a pena chegar aqui E aproveitar Essas cervejarias aí, ó Muito bom Nós estamos voltando aqui Pro ponto que nós começamos aqui, ó Principal E vamos agora pro palco 3 Que é o palco lá perto do Rádio Hotel Pessoal Pessoal, é isso, ó Nós viemos de cá Iniciamos aqui Nesse corredor aqui Que é a abertura da esquina da cultura Partamos com vocês naquele palco ali, ó E agora nós vamos voltar E vamos seguir pra lá Pro palco 3 Aqui Tá ocorrendo evento também aqui, ó Continua ocorrendo evento aqui no palco 2 Apresentação E nós vamos correr aqui agora pro palco 3 Que é lá perto do Rádio Hotel, ó Mais uma cervejaria famosa aqui, ó Conceidão Famosa aqui no nosso estado Cerveja artesanal Eu vou falando alto Não tem jeito Porque é pra vocês Escutarem o que eu tô falando Porque são muito barulho aqui mesmo, ó Tabela de preço aqui da cervejaria Comente aí nos comentários aí embaixo Como é que tá Na região de vocês A cerveja artesanal Bora aqui, ó Aqui, pessoal, ó Parte de drinks, ó Copão de uísque Ó, uísque Mais gelo Energético R$25,00, ó Bacana Aqui começa a parte de lanches Hamburguerias, ó A LEDs Olha, e burger Então aqui são vários tipos de De trailer aqui De sanduíche Normalmente são de chá artesanais Vambora Smash burger Olha que bacana Montado no acombi Mostrar pra vocês aqui a tabela de preço, ó São os preços aqui do fat burger, ó Parabéns pelo trabalho de vocês Bons vendas Um abraço Vamos agora avançar um pouquinho mais Tem porções pra vários gostos aí, ó Frango pequeno Batata frita Batata com cheddar e bacon Franguinho Tem a porção familiar Tem lanche aqui pra todo gosto, ó Pipoca Pipoca por R$10,00, ó Churros Quem gosta de churros aí, ó Churros recheados Quiosque de churros Mais um quiosque aqui, ó Beirute Cheguei aqui na Comburg A Comburg, pessoal, pra quem não conhece É da minha irmã Andréia Aquela que já participou com vocês aqui no canal Trazendo várias receitas Vou deixar na descrição do canal o Instagram dela E vou deixar também O Instagram da Comburg Pra vocês acompanharem ela lá, ó Galera da Comburg Dá um alô aí pra nós, rapidez Segue ela no Instagram, ó E o Bicho tá aturando aqui, pessoal O lanche tá indo numa velocidade danada Hambúrguer artesanal Batata frita com cheddar Segue ela lá no Instagram Segue a Comburg também no Instagram Pra vocês acompanharem as novidades E ela tá sempre participando do nosso canal Dando a moral, ajudando o nosso canal Pessoal curtindo aqui a festa E você não vai onde? Eu quero só cumprimentar Eu vou filmar ele se cumprimentando aqui, ó É isso, pessoal Aqui é um momento de contração De lazer, de curtição O pessoal aqui se concorreta emisando Bora lá É isso, pessoal Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Leio jornais, mentir sozinho, eu sou capaz Não é ruim de conto ao azar Como eu não quero provar nada Eu já servia pra gravar Pessoal, olha que chaves, hein? Essas combis aqui, ó Igual da minha irmã, que é uma food truck Olha que bonitinha essa combi aqui, ó Vira demais, ó Essa é de hot dogs, ó Olha os preços aí, pessoal Comenta aí se tá bom os preços, se tá caro, se tá barato Olha que chique Tá vendendo muito? Oi? Tá vendendo muito? Tá vendendo mais o dó Mais tarde, como é que é o seu nome? Olá, Rainy Olá, Rainy, aqui da Hot Dog Hot Dog Hot Dog É, Hot Dog é verdade Show demais, tá vendendo Adorado vocês Adorado Eu vim daqui em Guaracaria Sente no salto de fogo Ai, eu vou sair de fogo É? Ai, eu vou sair de fogo Vai 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 abraço pro nosso inscrito Vai uma balão pra galera Oi, galera Abraço É isso aí, pessoal O pessoal tá animado demais aqui É muito bom Bora mais Bora mais Atenção Atenção O pessoal tá animado demais Atenção O pessoal tá animado demais Abraço Eu vou sair de fogo Eu vou sair de fogo E a tá a sua Atenção Eu vou sair de fogo E você vai sair de fogo Ou você vai sair de fogo A voz fora da rede Tudo que tudo sai existir Tudo que você quer dizer que fica aqui Entra a história em vocês E por roqueiros melhores têm que conhecer esses sonhos Pra quem curte o Rolling Room Internacional Esse é o palco do Rádio Hotel O rock tá rolando solto aqui, ó tudo bem Pessoal, dando uma entrada aqui para tomar uma palco para refrescar aqui, lotada aqui a padaria. E vamos achar alguma refrescante aqui. Opa! Vamos tomar uma Heineken aqui para ela. Vamos refrescar aqui junto com vocês. Só para mostrar para vocês aqui como que a padaria aqui está aberta já são dez e tanto da noite e lotada. Muita gente aqui, então o pessoal aproveita para faturar mais. 13. Fix. Foi. Quer subir, irmão? Não, obrigado. Bom trabalho. Espero que vocês daquela curtida legal no canal, dá um like bacana, compartilha aí com o pessoal, para que a gente possa estar trazendo mais conteúdo bacana para vocês aqui. E hoje foi um evento bem light, bem cultural, aqui das turmas da cultura de Guarapari. E sobretudo, distanciando um pouco aí dos eventos de rolé, de trilhas. A gente está aqui em um evento bem tranquilo, bem relax mesmo, para vocês curtirem comigo o que está acontecendo aqui na nossa cidade de Guarapari. Vamos desfilar. Então, é isso que eu falei para outros. Não esquece de estar se divertindo aqui no tapete vermelho da Esquina da Cultura, desfilando nosso tapete vermelho. Criança sempre alegria, né pessoal? Olha que coisa fantástica. E é isso aí, gente. Estamos encerrando aqui o nosso vídeo na Esquina da Cultura de Guarapari, com essas lindezas aqui desfilando no tapete vermelho da Esquina da Cultura. E eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo do nosso canal. Se gostou, curta, dá aquele like maneiro, compartilhe e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço, fui!